Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai. No vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês esse cartaz aqui de ano novo para vocês baixarem, customizarem como vocês quiserem. O link para download dele está aí na descrição do vídeo, é só clicar ali para fazer o download. E aí vocês vão baixar um arquivinho zipado, depois é só descompactar ele no computador de vocês. Vocês vão ter acesso a uma pastinha ali que tem as fontes que foram utilizadas, o arquivo PSD. Então é só instalar as fontes no computador de vocês e depois abrir o arquivo PSD no Photoshop. Para abrir no Photoshop é só entrar aqui em arquivo, abrir, localiza ali o arquivo PSD, clica em abrir novamente. Ele vai abrir dessa maneira aqui. E depois é só entrar aqui no painel de camadas e se vocês não encontrarem aqui o ícone do painel de camadas na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em janela e clicar em camadas. A hora que você fizer isso, vocês vão ter acesso aí a tudo, tudo que está aqui dentro da arte, separado por pastinhas, então fica fácil aí de se localizar. Aqui a gente tem as marcas de corte, se vocês quiserem mandar isso para impressão, o arquivo já está no formato CMYK com 300 dpi, então a marca de corte vai ajudar ali na gráfica a saber o que pode ficar dentro, o que pode ficar fora, inclusive o feliz ano novo aqui vai sair cortado se você mandar dessa maneira aqui, então tem que diminuir para ficar aqui dentro da margem de segurança. Outra coisa aqui, a gente tem as datas, então a gente tem um folder para cada coisa, tem o folder do texto, então se vocês quiserem mexer nos textos, tem o folder aqui dos brilhos que foram adicionados aqui, dos flares, enfim, tem os fogos, o texto principal, essa bola de espelho aqui no fundo, tudo separadinho aí, bonitinho para vocês. E se vocês quiserem editar o texto, escrever outra coisa, tem aqui as camadas de texto, são textos comuns, então é só selecionar aqui a ferramenta de texto horizontal, selecionar o texto, escrever o que você quiser e depois salvar e compartilhar aí sua arte na internet ou mandando imprimir. Então espero que vocês tenham gostado desse arquivo, tenham gostado do vídeo, se vocês curtiram, por favor, deixem aquele joinha, comentem aí embaixo, isso ajuda demais o nosso canal a crescer, e se você achar que esse arquivo aqui foi muito legal para você, não esquece de clicar no botãozinho de valeu, para ajudar a manter nosso canal aqui no ar, trazendo novidades todos os dias. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo, porque aqui no canal tem vídeo novo todos os dias. E aproveitando aqui no final do vídeo, não sei quem chegou até aqui, mas quem chegou, deixa aí nos comentários um feliz ano novo aí, porque eu estou aproveitando o finalzinho desse vídeo aqui para desejar um feliz ano novo para todos vocês aí que acompanharam o canal durante todo esse ano, que comentaram, que deram like, que criticaram, que participaram de alguma forma aí. E espero que todos vocês tenham passado esse ano aí muito bem, com saúde e tenham chegado até aqui com gás aí para a gente enfrentar o próximo ano aí, com muito mais energia aí, muito mais saúde e muito mais criatividade aí para os nossos trabalhos. E espero que vocês acompanhem a gente pelo próximo ano também, estejam aí acompanhando o canal, participando aí como vocês puderem, porque vocês é que fazem esse canal aqui continuar no ar, trazendo novidades todos os dias. Então, desejo aí a todos um feliz ano novo, que 2022 seja melhor para todo mundo aí. E é isso aí, pessoal, a gente se vê ano que vem. Então, um abraço. Tchau, 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 tchau.